Oi gente tudo bem para hoje uma sobremesa muito fácil e deliciosa com bananas usando apenas três ingredientes é uma sobremesa que não vai ao fogo tá então é só bater e levar na geladeira então vamos começar aqui descascando as bananas eu vou fazer aqui com 10 bananas tá nossa receitinha terminando aqui de descascar e cortar as bananas eu utilizei 10 bananas nanicas então agora vamos pegar aqui vamos começar colocando aqui os ingredientes no copo do liquidificador primeira que eu coloquei uma caixinha de creme de leite vamos adicionar aqui as bananas agora eu vou adicionar aqui o leite condensado eu estou usando aqui o leite condensado semidesnatado a medida é uma xícara de leite condensado aí é só colocar para bater após bater no liquidificador vamos transferir aqui para uma outra vasilha para levar lá na geladeira eu vou deixar na parte de baixo do congelador para gelar e fica bem firminha nossa sobremesa gente eu vou levar lá e eu já volto com ela pronta é rapidinho umas duas horinhas e aqui eu já voltei com ela pronta deixei lá embaixo na parte do freezer tá deixei na parte de cima não no congelador mas tem uma uma gavetinha embaixo que também gela bastante então deixei lá por duas horas e agora eu vou tirar aqui um pedacinho gente para mostrar para vocês e com uma delícia essa sobremesa com banana gente olha isso tipo um sorvete né fica bem cremosa uma consistência boa dá para colocar aqui em uma outra vasilha os pedaços e fica muito deliciosa mesmo espero muito que tenham gostado eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que têm me acompanhado aqui no canal gente cada comentário que eu recebo eu fico super feliz eu vou ficando por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo tchau gente tchau 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 t